Fala galera, se inscreva no canal, curte e ative o sininho de notificação Vamos lá para mais uma dica de saúde para vocês Isso aqui é conhecido como Oropronobis O nome é até meio difícil de falar, né? Oropronobis E vou falar para vocês como você vai utilizar isso aqui Ele é da família do Caruru, tá? Caruru, Bertalha, uma parada lá que a gente bota no angu e come, faz salada também É a mesma família Ele tem uma folhinha quebradiça, ó Você pode tirar a folhinha assim, a folha limpa e comer Ela crua, claro, você vai fazer ela crua Ou você pode fazer uma saladinha, você vai picar ela fininha Vai fazer isso aqui, misturar junto com o repoulo Aqui está misturado no repoulo Aqui você vai botar tomate, cheiro verde, o que você quiser colocar Vai botar um azeitezinho e vai comer ela crua do jeito que está aqui Quer saber o benefício rapidinho para vocês? Ó Um dos principais benefícios para ela Dela Ela é antimicrobiano, antioxidante, tá? Essa plantinha aí, oropronobis Você pode plantar na sua casa também, que ela dá em qualquer lugar, tá? Ela é antibacteriana Além disso, devido ao seu alto teor de proteína Ela tem aminoácidos essenciais, ferro, zinco, tá? Manganês, vitamina A C e outra Ela pode ser utilizada para combater também a deficiência nutricionais também, tá? E ela pode ser Também ela é antinocipitivo Ô troço doido, cara Tá bom? Tá aí O custo do benefício Se você quer saber mais benefício Parte lá para o Google Procura lá Senão o meu vídeo vai ficar grande demais Tá aí Oropronobis O nome Tem gente que fala até o nome errado, né? Deixa eu ver o nome direitinho aqui O nome dela É isso mesmo O nome dela é Oropronobis Tá bom? Tá aí 10 benefícios para ela E você vai achar muito mais benefício Dessa prantinha aí Que Ninguém dá nada por ela Mas ela é muito bom, tá? Os seus médicos não vão te receitar ela Porque se receitar Você vai ficar curado E não vai mais querer comprar remédio Nem procurar médico Então tá aí Receita maneira para você Uma dica de saúde bacana Que você vai economizar dinheiro com médico E com remédio Um abraço e tchau